talvez influenciadas pelo profissional da saúde que disse para ela que não tem jeito, mas na minha visão o único que sabe tudo aquilo que vai acontecer é ele, e não pessoas de jaleco, até não estou vestindo jaleco hoje para você não fazer nenhuma associação errada, não é o profissional da saúde que decide o seu destino, na minha visão quem decide o seu destino é Deus, quem permite que esse destino possa ser cumprido é você, você é o maestro dessa orquestra, você é a pessoa que conduz, se vai tocar samba, se vai tocar rock, se a velocidade vai ser rápida, se vai ser devagar, não é o médico, não é o nutricionista, não é o enfermeiro, é você, eu quero que você assuma as rédeas da sua vida e direcione que você é capaz de transformar isso que você está sentindo hoje em alívio, isso que você está sentindo hoje em libertação, isso que você está sentindo hoje em uma situação totalmente melhor melhor e mais próspera do que você está vivendo.